A gente acredita que a construção de uma cidade melhor para todos passa por uma população bem informada, que acompanha os acontecimentos políticos, saiba questionar e participar das decisões. E foi pensando nisso que a TV Câmara criou um novo programa. O Câmara Notícias. A repercussão do que foi discutido em plenário será mostrada ao vivo, com o olhar apurado de quem acompanha de perto cada atividade parlamentar. As nossas equipes também estarão nas ruas, em busca de notícias de utilidade pública. Informações que ajudem na construção da cidadania. Se tem novas oportunidades de cursos e empregos na cidade, você fica sabendo aqui. Vamos aprender mais sobre a língua portuguesa, saber como ter acesso aos mais diversos serviços públicos. E até se vai dar praia no fim de semana. E também vamos colocar você mais próximo dos vereadores. Aqui eles vão responder ao seu questionamento. Dia 29 estreia o Câmara Notícias. De segunda a sexta, ao vivo, à uma da tarde. O Câmara Notícias. E aí Obrigado.